Pessoal, você sabe o que você faz quando chega aquele cliente na loja? Eu falo baixinho, chega aquele cliente na loja que ele é muito chato, sabe o que você faz, cara? Eu vou falar isso pra você aqui agora, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o House, eu vou fazer você desejar ser dono de loja. Eu vou te mostrar como é bom, como você pode ter uma loja, ter um carro novo, ter uma casa nova, ter muito mais tempo. E não é tudo aquela coisa que a galera falava que ser dono de loja, você só passa perrengue, só passa encrenca, você não ganha dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês totalmente o contrário, pessoal. Então, vamos pro vídeo, pessoal. Antes de tudo, cara, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que sempre que a gente postar coisa nova, que eu possa te ajudar, pra você ver mesmo que loja ajuda bastante, dá dinheiro e você pode ganhar muito com isso, se inscreve aí, ativa o sininho. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar muito ainda e vou mudar a sua opinião sobre isso, se você pensa que loja é ruim, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Cara, sempre tem um cliente que vai ser um pouquinho mais chato do que outras pessoas. Sempre tem cliente que vai vir aqui na loja, o cara vai ser muito, muito gente boa, vai conversar com você. Ou tem cliente que chegou já de, tipo, chegou de hand rover aí dentro, já deixou olhar o carro, deu a chave do carro, falou, ô, tô, vai lá, vai lá ver lá, você curte carro aí. Eu falei, caramba, que da hora. Daí eu já fui lá correndo ver. Mas sempre tem um cliente que, às vezes, ele é chato, não tem como. Se, às vezes, o cliente chega aqui, o cara vai ver a peça assim, vai falar, só tem isso? Ele fala, não, tem mais isso daqui, ó, mais isso daqui, eu tenho o resto da loja pra você aqui também. Daí o cliente vai falar assim, putz, não era isso que eu tava procurando, achei que ia ter outras coisas aqui. Daí você fica assim, ó. Dá mó raiva, manja. Só que, cara, eu vou te ensinar como é que você pode lidar com o tipo de cliente assim. Aqui mesmo a gente já passou muito perrengue. O cliente já falou que, ah, não, não gostei. Teve vez, ó, pra você ver, ó, pra você ver. Teve vez que a gente pegou, fazia promoção. Tinha três peças por cem reais. Ficava tudo em três por cem, assim, ó, pá. Só que, cara, sai rápido, velho. Peça três por cem, isso é muito rápido. Você colocava no dia, no outro, já não tinha mais nada. Você anunciava na segunda-feira, o cara vinha no domingo, e falava assim, ó, cadê a promoção? Eu falava, mano, acabou, né? Cara, não tem mais, só tem essas daqui. Às vezes ainda tem alguma coisa. Pô, só tem isso? E o pessoal vai lá no Google e comenta assim, propaganda enganosa. Você entendeu? Olha aí, cara, é complicado, velho. Lidar com o cliente, ele é complicado quando você não sabe lidar. Só que, o que você pode fazer nessas horas? Se o cliente chega, fala assim, você consegue sempre reverter a situação, nem que seja um pouquinho só. Às vezes não vai conseguir reverter cem por cento, que não tem como. Mas, o que você pode fazer? Se o cliente, ele chega aqui e fala que tem pouca coisa, só tem pouca coisa, você pode usar duas táticas. A primeira é do... É... Você pode usar... É um gatilho mental que a pessoa vai parar pra pensar pra você não perder venda, tá? Quando eu fazer isso na garagem. A pessoa vai lá na garagem, olha e fala, putz, só tem isso. Não entendi. O seu lugar é meio simples, as coisas? Você não teve dinheiro pra investir tanto? Você fala pra pessoa, sim, é que eu tô começando agora. A gente tá tentando engatinhar, né? Com a própria perna. E a gente tá tentando ir, a gente tá vendo o que consegue fazer. Se você não gostou, eu posso anotar seu número, eu trago pra você, eu dou um jeito, não tem problema nenhum. Cara, só de você falar isso, se você tá começando, se você for novo, a pessoa já vai olhar e falar, putz, a caneta tá começando, velho. Não vou ajudar o cara. O cara já vai lá e compra 200, então. Um gasto alimentar aí pra vocês, hein, pessoal. Agora, outra coisa, se você já tem uma loja um pouquinho maior, e a galera chega aí e fala que tem pouca coisa nesse dia, a promoção é enganosa, alguma coisa assim, sempre fala pra pessoa, fala pra, ó, moça, é que acabou super, as nossas pés, elas saem muito rápido. Quando chega, a gente posta, é bom tentar vir no dia, porque as nossas pés acabam saindo muito por causa da promoção sem mandar melhor da cidade. Então, querendo ou não, quando a gente faz promoção, ela sai muito rápido. Eu peço desculpas, a hora que chegar, até posso ligar pra você no mesmo dia, eu peço pro motoboy levar pra você no mesmo dia, não tem problema nenhum. E a pessoa vai falar, putz, sério? Não, beleza, fechou. Você ganhou duas coisas, você ganhou um cliente, e você ganhou um cliente que sabe de uma coisa, que quando você faz promoção, o negócio vai rápido. E daí ele já vem no mesmo dia, ele não espera pra vir depois no domingo. Você entendeu? É muito complicado lidar com pessoas, essas coisas. Só que se você não sabe, é complicado. Se você já pega as manhas, se você sabe, se você já tá no negócio, a galera que é vendedora aí, sabe disso, velho. Todo mundo passa perrengue, só que se você sabe lidar, você muda a situação, o cara compra mais, e depois sabe ainda que, quando tem promoção, você tem que ir voando lá pra você comprar. Você entendeu? É o gatilho da escassez. Esse é o gatilho que a gente usa, eu aprendi isso com Erico Rocha, cara. Isso daí é muito bom. É um gatilho que vai te ajudar muito, pra você ganhar dinheiro. É um gatilho que vai fazer você praticamente assim, vender cem vezes mais que outras pessoas. Vender cem vezes mais que outras lojas. Você entendeu? Só que, ó pessoal, uma coisa, pra você não ter problema com clientes. Sempre fique esperto na hora que você for postar alguma coisa na internet. Por quê? A internet é uma casa, é um caminho sem dono. É um bagulho que não tem, não tem SD. Eu vou falar tal coisa, vai dar de boa. Não tem SD não, pessoal. Qualquer um fala o que quiser lá, você tá entendendo? Então, o que pode acontecer? Já aconteceu muitas vezes aqui. A gente coloca assim, mega promoção na casa do jeans, três peças por cem reais. Só isso. Aí a pessoa vem aqui na loja, pega três peças, das mais caras ainda, tipo, de cem conto ali, cada uma. Vai dar trezentos anos. Você chega no caixa e fala, trezentos reais. Não, é três por cem, tá escrito no site. Em parte ela não tá errado, você entendeu? Porque você esqueceu de especificar. Só que você tem que colocar lá no site, tipo, a hora que você coloca três por cem, você coloca assim, verificar promoções na loja, produtos específicos. Você entendeu? Que daí a pessoa não tem o que falar depois. Se a pessoa vir aqui, não, mas tu três por cem, não, moça, aqui, o site aqui tá escrito, produtos específicos, verificar com o vendedor na loja. E as vezes a pessoa acaba até levando as peças de trezentos reais, porque acabou gostando daquelas. E como ela tá errada, não tem muito o que falar. Ou ela troca, ou ela leva aquilo lá. Você entendeu? Então, pessoal, é muito simples você, vamos dizer, você converter as coisas, você mudar as coisas. Você só tem que ter alguns gatilhos a mais. Alguns hackzinhos a mais. Pra você começar a ir pra frente, começar a ganhar mais, não passar tanto perrengue. Porque ser dono de loja é bom, cara. Ser dono de loja você tem mais tempo, você consegue fazer mais coisas, você consegue ganhar dinheiro muito mais rápido. e você consegue conhecer muita gente, muita gente mesmo. O Jorge tá falando, veio um cara, é amigo nosso aí, ó, é um cara amigo nosso aí, ele trocou de carro dele, veio aí mostrar o carro dele, cara. A Mercedes da hora pra caramba, eu não vi o carro, não tava aqui. Mas, o cara é gente boa pra caramba, é amigo nosso da loja, o cara compra a calça com a gente, você entendeu? Então tem como sim, você ganhar muito dinheiro com loja, tem como você passar muito sossego com a sua loja, tem como você ser um milionário com a sua loja, tem como você viajar com a sua loja, você não precisa ser, vamos dizer assim, hoje na onda do momento é o YouTube, você não precisa ser um mega YouTuber, se não é isso que você quer, se é isso que você quer, é o desejo que você corra atrás e vá com tudo. Só que loja também, dá muito dinheiro, é que a galera vai atrás do que dá dinheiro. Loja é dar dinheiro. É isso que eu posso falar pra vocês. Beleza? Pessoal, tamo junto. Muito obrigado, valeu. Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó, eu fico andando pela loja pra vocês darem uma olhada na loja, pra vocês verem como é que é, como é que a gente faz as coisas, como é que a gente muda. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se escurtam, comentem, compartilham, divulguem com amigos, deixem aqui like, se inscrevam no canal pra hora que chegar, pra hora que chegar coisa nova, que eu pensei em alguma coisa nova, eu vou passar pra vocês, pra vocês aprenderem. Espero que eu te ajude muito, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Até a próxima.